Vamos trazer mais ideias para Páscoa hoje aqui no nosso programa e um artesanato maravilhoso sobre esse tema é uma linda peça que a Raide Alves vai nos ensinar a fazer um enfeite de coelhinho de Páscoa em costura. Olha só que graça Raide, seja bem-vinda. Obrigada, que prazer poder estar aqui novamente, essa energia sempre é uma energia muito gostosa, muito boa. Obrigado, viu? Esse enfeite pode ser uma guirlanda que de repente a gente vai colocar na porta de casa ou numa decoração, pode ser um móbile, ali é um móbile? É pra porta ali. Ali é pra porta? É, é pra porta, porque ele não tem a parte de baixo dele, né? Só aquela frente, então sempre que tiver só essa frente é um enfeite. Mas pode fazer um móbile também? Pode, é artesanato, tudo penduradinho, tá vendo? O bom do artesanato é isso. A gente vai criando. O Rô, e como é uma peça muito simples e muito rápida, eu trouxe várias dicas pra poder ajudar o pessoal de casa. E pra gastar o nosso selo. Isso, eu separei bastante dicas aqui pra gente poder fazer, porque é uma peça bem rapidinha e a primeira dica é a gente reaproveitar os materiais que a gente tem em casa. Por exemplo, essa base... Deixa eu tentar adivinhar o que é isso aqui. Vai. Ah, já sei. Não, será que eu vou falar besteira? Alguém sabe o que é isso aqui? Alguém sabe? É um círculo. Malinha, aqui é um círculo, eu sei. Eu tô perguntando material, né, Malinha? Isso aqui... Aí, muito bem, a nossa diretora acertou. É o Christian? É uma mangueirinha de chuveirinho? Exatamente. Aqueles que ficam escapando do chuveiro... Isso, exatamente. Tira fora e faz um círculo pra fazer a guirlanda. Perfeito. Olha, gostei. Mas daí, peraí, você uniu com... Com a fita crepe. Com a fita crepe. Com a fita crepe. Passa a fita crepe. Por que que eu vou fitei, Rô? Por fazer com material mesmo reutilizável. Tá vendo esse bastidor que eu trouxe? Eu trouxe apenas pra demonstrar, porque na minha cidade eu não consigo encontrar. Isso aqui... O bastidor? O bastidor... Qual que é a sua cidade? Esse que conta cruzeiro. Cruzeiro. Pessoal de cruzeiro aí... Um abraço, pessoal de cruzeiro. A Carolina, na nossa produção, é de cruzeiro. Então, abraço. Pessoal de cruzeiro, colabora com a gente, porque eu encontro só na internet. Então, é um material muito difícil. E se a gente for fazer apenas pra decorar a casa, não compensa a gente ter que comprar pela internet, pagar o frete. Então, por isso que eu trouxe aqui pra gente. Então, a primeira dica é essa. A gente reaproveitar. O que a gente tem que tomar cuidado? Que não fique com essa cara de mangueira. A gente tem que esconder isso aqui, pra tirar essa cara de mangueira. Então, a gente vem aqui pro nosso coelhinho com o feltro branco da Santa Fé. O feltro da Santa Fé é maravilhoso. É o melhor do mundo, é da Santa Fé, claro. Maravilhoso. Eu queria mostrar pro pessoal de casa que não conhece, eu acredito que todo mundo que assiste, faça você mesmo, conhece o feltro da Santa Fé. A qualidade que esse feltro tem. É verdade. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu faço meu pontinho caseado. Tá. Mais uma dica que eu queria deixar aqui pro pessoal que tá assistindo a gente. É vocês fazerem alguns pontinhos pra seguir como um guia pra gente poder fazer o espaçamento mais iguais. Pera aí, mostra teu dedo ali pra balinha. Ó lá como é que ficou. Você com uma caneta, você fez as marcações. Isso, pra servir pra gente como um guia, tá vendo? Eu usei a linha preta pra demonstrar. Então, olha só, eu coloco o meu dedo ali. Essa é ótima, hein? E como que eu faço? Vou demonstrar rapidinho. Eu giro a minha agulha e ela já faz uma argolinha. Sobe um pouquinho o braço. Isso, isso. Eu giro e ela já faz uma argolinha ali embaixo. E a gente entra nessa marcação que a gente fez. Olha só a minha agulha onde que tá. Que legal, hein? E vamos puxar. Quando a gente puxar, a argolinha já tá pronta aqui. Olha só. Mais uma vez, bem rapidinho. Ó, o meu guia é aqui os pontinhos do meu dedo. Vou girar, já fez a minha argolinha. Coloquei. Certo. E aí, a gente... Super dica! Super dica mesmo, gente. Que demais! E aí? Porque daí fica padronizado. A grande dificuldade de quem tá começando a fazer caseado é justamente os pontos ficarem uniformes. Ó, olha só o que não pode acontecer. Ah. É isso aqui, ó. É isso aqui que não pode acontecer. Tá vendo? Segura um pouquinho. Segura um pouquinho. É ficar o espaço muito diferente. O tamanho. Tá vendo? Olha a diferença de tamanho. Então, pra quem quer começar no feltro, pra quem quer realmente melhorar, tomar bastante cuidado com isso, tá bom? Ótimo. Pra gente fazer sempre o mais próximo possível. Vamos encher... Você tá utilizando o quê? Linha... Linha de costura comum. Linha de costura. Tá bom? Mas sempre usem a corzinha do feltro mesmo. Depois nós vamos encher com a fibra siliconada da Santa Fé. Vai ficar assim, bem... Que é antialérgica. Isso. Maravilhosa. E olha, juntando a fibra e o feltro, olha o resultado como fica incrível. Não fica com rugas. Olha que delicadeza que fica essa peça. O que você já colou aí? O pompomzinho, pra fazer esse rabinho dele. Esse é pronto, esse pompom? Isso, ele já vem pronto. E você colou com o que cola? Com cola de silicone. A cola de silicone segura muito bem, ou cola quente também. Tá. Mais uma dica aqui pra fazer os nossos pezinhos. Tá vendo esses dedinhos? Como que eu fiz? Eu coloquei dois alfinetes pra marcar o pontinho que eu vou entrar pra fazer essa profundidade. E por que que eu tô marcando? Porque quando a gente faz isso aqui, ó, aí a gente vira, vai entrar pelo mesmo buraquinho. Certo. Quando a gente dá essa repuxada, esse ponto, ele pode sair um pouquinho de lugar. Então, isso aqui também é uma guia pra gente não se perder. Ó, aí a gente faz isso novamente. E vamos puxar. Tá vendo que quando eu puxo, olha como que ele já desceu um pouquinho. Quer ver? Desculpa. Assim, ó. Olha lá, ó. Ele já desceu. Então, não tem perigo. O próximo ponto... Já afundou aqui, ó. Isso. E aí, quando a gente tira esse outro alfinete, eu já sei exatamente onde eu tenho que entrar com a minha agulha. Pra ele ficar dessa forma. Tá vendo? Ele fica retinho. Lindinho, lindinho. E é uma dica legal pra gente também fazer pezinho de bonequinha com aqueles dedinhos. Aí vocês fazem a marcação com quatro alfinetes, que aí faz os cinco dedinhos da bonequinha. E fica muito bonitinho. Gostei, gostei. Aí depois a gente deixa aqui. Mais uma dica. O coraçãozinho é o ponto caseadinho normal, tá bom? Que a gente já fez, então não vou mostrar. Eu só dei uma costuradinha nesse fiozinho pra gente... É fio encerado. Pra gente poder depois colocar na guirlanda. Certo. O lacinho também, que é um lacinho pronto, tá vendo? E agora a gente vai pra montagem. A montagem, eu tô utilizando. É outra dica que eu gosto bastante também. Mais um pouquinho pra cima, já. Por favor. É, a gente vai trabalhando, vai fazendo aquela bagunça, né? Não, mas faz parte, né? Faz parte. Só a artesã que entende. O bom que essa mesa aqui é grande dessa montagem. É, a artesã entende como que é essa vida aí de bagunça na mesa. A gente saber utilizar outros tipos de materiais também. Eu sou uma profissional do feltro, então todas as minhas peças, elas sempre são em feltro. Mas isso não me impede de utilizar, por exemplo, um lacinho em crochê, uma coisinha de amigurumi. Até o que a gente ensinou agora há pouco. Isso, imagina que linda fazer aquela orelhinha aqui junto com o feltro. Que coisa bacana. A gente tem que tomar cuidado com o quê? Se eu vou utilizar as folhas artificiais, eu não posso pôr folhas em feltro, folha em EVA, sair catando folha de árvore que tá lá no chão e sair colocando tudo aqui. Porque aí pesa muito o nosso trabalho, tá bom? Então a gente tem que selecionar muito bem. Coloquei essas folhas. Colei. E mais uma dica, eu deixei a minha tesoura, não tá aqui, mas não tem problema. Não, mas a gente arruma a tesoura. Você quer? Não tem problema não. Vamos fingir que isso aqui é uma chave, é a ponta de uma tesoura. O que eu indico, principalmente pra quem trabalha com laço, que usa aqueles apliques, é a gente raspar essa superfície de plástico pra tirar esse verniz que tem em cima. Esses apliques, eles vêm emborrachado de acrílico, ele vem com essa camada protetora. Então às vezes a artesã tá ali colando, o negócio sai, a cliente reclama, entendeu? Então raspe bem essa superfície. Pra ponta de uma tesoura. Isso, pra poder tirar toda, tá vendo que aqui tá mais brilhoso, e aqui ele vai ficar mais fofo. Olha que ótimo, não sabia disso não. E aí a gente vai só montar. Primeiro a gente coloca, vamos amarrar o coração, essa parte tem que ficar escondida, tá bom? Então a gente amarra esse coraçãozinho, simples, é só um nozinho simples. Depois a gente vai colando essas folhas artificiais. E se vocês escolherem a folha artificial, eu recomendo que usem a cola instantânea, tá bom? Porque o plástico no plástico, ele não dá certo com a cola de silicone. Mas o feltro, ele colou super bem com a cola de silicone. Então podem colar sem medo, segura, não tem problema. E depois a gente vai posicionando os pezinhos, pra baixo, mais abertinho aí, é pra brincar, tá bom? E pra pendurar também, já tava aqui me esquecendo, só uma fitinha de cetim e uma argolinha. Olha lá. Aí a gente coloca ali em cima. Você quer que traga a peça pronta? Pode trazer, pra gente ver, porque aqui já... Aí a gente vê como é que você fez essa montagem. Isso, aqui a gente fez aquela bagunça. Isso, olha lá, obrigado. Olha como que fica, é uma peça muito simples, olha só, é uma peça muito simples, muito rápida de fazer, tá vendo? Olha que gracinha. E aí você pode brincar, colocar florzinhas em feltro, você pode colocar, talvez, fazer as orelhinhas assim pra fora. Imagina que bonitinho fazer aquelas orelhinhas. Dá até pra fazer, colou as orelhinhas que a jaca acabou de fazer. Imagina que fofinho, tá vendo? Então o artesanato gostoso é esse, a gente ter essa brincadeira, a gente unir isso. E aproveitar materiais, porque daí ninguém fala que é a mangueirinha do banheiro. Fala? Não fala não. Rui, tem tanto material lindo, né, que a gente vê de garrafa, né? Essas pessoas que trabalham, ninguém diz. Então é a gente realmente saber trabalhar. O artesanato... Vamos passar os seus contatos então. Tá bom. Pra todo mundo, o pessoal pode fazer encomendas. Claro, claro. Pedir ajuda também, se eles tiverem alguma dúvida referente a esse trabalho ou qualquer outro trabalho em feltro, me coloca à disposição. Você faz bastante bonecas, né, que tem lá? Bastante, bastante. As bonecas, olha que lindas as bonecas. Aquela de inclusão social, tá vendo? Eu acho lindo. Ah, que legal. Eu acho lindo esse trabalho de inclusão social. Lindo, lindo, lindo. Lindo, lindo, lindo. Tá vendo? Olha só o cabelinho dela. É um cabelo sintético e tem florzinhas artificiais em cima. Ah, que graça. Tá vendo como fica bonito? O jeans também eu utilizei. Dá pra gente brincar bastante. Parabéns pelo trabalho, viu? Obrigada.